Já tá tudo pronto aqui, viu gente? Estamos prontíssimos. O André já tá aqui pronto também pro atendimento dos búzios. Então a gente já vai começar com os nossos atendimentos ao vivo e pessoalmente no Revista da Cidade de hoje. Eu quero chamar a nossa primeira convidada, que tá aqui já prontinha. É a Anitta Regina Alves de Brito Souza. Pode entrar, Linda. Tudo bom? Tudo bem? Bom dia. Bem-vindo ao Revista da Cidade, viu? Fica à vontade. Tudo bom, André? Seja bem-vinda. Obrigada. Anitta, você tem 37 anos. Isso. É isso? E você tá desempregada, né? Isso. Já faz um tempinho. Tem pouco tempo, foi dia 8 agora. Ah, tá. Então faz pouco tempo. Menos mal. Você quer saber o quê, Dona André? Eu quero saber se eu vou arrumar um outro emprego logo. Mas assim, não que me traga só dinheiro, que me traga satisfação pessoal também. Tá. Eu fiquei bastante tempo nessa empresa, 14 anos, mas não fui feliz lá. Qual que é a sua profissão aí? Sou conferente. Conferente, tá. Isso é importante também. Você nasceu no dia 21 de abril de 1977. Isso. Olhando a sua numerologia, que é um complemento que a gente faz com todos os atendimentos, você é uma pessoa que precisa de estabilidade, de segurança. Isso. Então, ficar desempregada pra você deve estar sendo um tormento muito grande, mesmo que seja recente. Isso. Mas, de qualquer maneira, você é muito maisona. Bastante. Né? Você é uma pessoa que gosta de acolher as pessoas, você gosta de cuidar das pessoas. Você sempre vai ser procurada pra dar conselhos ou para ajudar, muito mais do que ser ajudada. Ou muito mais do que ter colo. Você já é mãe? Sim. Porque você nasce com o caminho da maternidade também. E se bobear até de criar filho de outras pessoas, tá? Ou de cuidar de outras pessoas. As coisas de cuidar do outro na sua vida é muito importante. Dentro da sua casa, da sua família, mais do que ser um arrimo de família, que isso também é importante, eu vejo que você é o ponto de equilíbrio. Então, se você está bem, as coisas na sua casa andam bem. Se você está fora do equilíbrio, as coisas saem do equilíbrio. Porque você tem esta missão dentro da tua casa. Tá bom? Vamos lá, saber se ela vai arrumar um emprego, né? Vamos lá. Acho que até isso gera uma ansiedade também, agora nessa fase que você está, né? Eu fico muito feliz, porque a caída que dá aqui pra ela é uma caída que traz Oxóssi, Xangô, dizendo que sua vida vai entrar num equilíbrio muito grande financeiro, mas depois de julho deste ano. Antes, acho muito difícil que isso aconteça. Uma outra coisa também que o jogo fala é que você tem que tomar cuidado com falsidade, calúnia, fofocas e principalmente prestar atenção porque talvez você esteja se sentindo injustiçada em algum aspecto da sua vida. Então, procure através da sua fé, através da sua força de vontade. O jogo anuncia mudanças pra você. Você não volta a trabalhar no que você fazia. Você vai fazer algo realmente que tenha uma satisfação pessoal. e esta caída fala também no jogo de uma situação que talvez ninguém dê valor, ninguém vai te apoiar ou então ninguém vai dizer pra você assim, olha, vá porque vai dar certo. Você vai achar muitos obstáculos, mas você deve seguir o seu coração. Até porque você necessita de ter o equilíbrio. Quem souber ser seu amigo ganha o mundo, tira tudo o que você tem, porque você é uma pessoa boa de coração. Mas você tem um lado seu de raiva e de mágoa que você precisa prestar atenção, porque quando você vira a página é uma vez só, não tem volta. Mas de trabalho vejo as coisas melhorando pra você a partir de julho. Você tem do Proteção de Oxóssi, que é o Deus da Fartura, de Xangô que é o Deus da Justiça e também eu vejo que você tem um caminho espiritual muito bonito, você tem uma proteção muito grande. Tenha fé. Não perca a sua fé. Tá? E preste atenção nas questões de família, porque também vão aparecer alguns problemas pra você resolver. Tá. Tá bom? Fiquei contente. E aí, Mãezona, quem vem com essa missão. É, eu sou bem Mãezona. Ela é deliciosa, mas nem sempre é fácil, né, Anitta? Então coragem, força, que vai dar tudo certo, viu? Obrigada. Mas a partir de julho você arruma um emprego muito bom, muito legal, com prosperidade e melhor do que o emprego que você estava. Tá ótimo. A notícia é boa, você é ótimo. Que bom. Anitta, obrigada, viu, Mãezona? Muito boa sorte mesmo pra você, no seu caminho também, tá? Até uma próxima, tá bom? Obrigada. Muito bom, né, gente? Ó, pode seguir por aqui, por favor? Teremos mais atendimentos, daqui a pouquinho tem mais, né? Ó, vou anunciar até os nomes. É Ivone Alves e Regiane de Souza Dias, daqui a pouco estarão com a gente aqui também pra esse atendimento, tá bom, André? Tchau, tchau.